E a notícia de mais uma grande safra injeta pelo menos um pouquinho mais de ânimo diante do horizonte sombrio no cenário econômico do país. Mas, apesar de Mato Grosso bater recordes no agronegócio, a crise já é motivo de preocupação no governo estadual e começa a avaliar as providências que podem ser adotadas para tentar minimizar os efeitos e todo o descontrole da economia nacional. O selo de bom pagador, que foi retirado do Brasil pela mais importante agência internacional de classificação de risco, reflete a irresponsabilidade e como o governo federal vinha tratando as contas públicas, gastando muito além do que estava arrecadando. A prova maior da incompetência foi ter enviado ao Congresso um projeto de orçamento com um buraco de 30 bilhões de reais. A turma do PT consegue mesmo é se superar, impondo um enorme sacrifício a todos os brasileiros. E ainda por cima está expondo novamente a nação a um vexame mundial. A retirada do selo de bom pagador significa toda a dificuldade do país para honrar seus compromissos. Resumindo, o que está sendo dito é o que o país pode não pagar as suas dívidas aplicando o famoso calote. E o ex-presidente Lula ainda tem a coragem de dizer que isso não significa nada. O homem que nunca sabia de nada agora tenta explicar o inexplicável, menosprezando a inteligência das pessoas. Mas muito pior do que a crise é a postura do governo federal, que não propõe uma saída, está perdido, sem rumo e totalmente desmoralizado. Além da crise na economia e na política, também é devastadora a crise moral que atinge os figurões da República, denunciados por assaltar os cofres públicos sem dó nem piedade. A ideia genial para resolver os problemas que eles criaram é aumentar os impostos. Mas pode ter certeza que para eles isso também não significa nada. E ainda tem petista que se irrita com o pichuleco, que antes era propina e agora virou um bonequinho com roupa de presidiário.